Olha, houve, Glauco, eu acho que, aí sim, eu falei de modo, sendo atacado, mas sim, teve esse período em que a presidenta Dilma indicou, inclusive, uma pessoa para a presidência do Banco Central, que era um funcionário de carreira do Banco Central, que não é usual, normalmente não são funcionários de carreira do Banco Central. Eventualmente, um ou outro pode ser diretor, mas presidente não é usual. Ela indica lá o Tombini, Alexandre Tombini, e com essa ideia realmente de reduzir a taxa de juros, sobretudo para desvalorizar um pouco o real, que estava extremamente valorizado, e já fazendo, provocando um desastre aí nas contas externas há muito tempo, essa valorização descabida do real. Então, tinha de um lado essa intenção de reduzir os juros por si só, mas também se buscava desvalorizar um pouco o câmbio. E, junto com isso, a presidenta Dilma faz um discurso muito agressivo contra o mercado, falando do sistema bancário, dos spreads, etc. E, claro, houve uma reação brutal. Eu conheço ainda um ou outro que eu trabalhei no mercado financeiro também, eu me formei, fui trabalhar no mercado financeiro, no Banco Itaú, e depois é que eu voltei para a universidade. Eu trabalhava em uma área de estudos, não fazia assim, mexia com as operações propriamente. Mas, enfim, então acabei conhecendo pessoas e tal, e, assim, o que me chegou desses contatos que eu ainda tenho é o seguinte, a presidenta Dilma é simplesmente odiada pelo mercado financeiro, ela é odiada. Não há nenhum presidente que seja mais odiado pelo mercado financeiro do que a presidenta Dilma. Então, eles reagiram da forma mais brutal a isso. E a pressão foi tão violenta sobre ela que aí ela ganha a eleição, como a gente brinca, ganhou, mas não levou, porque daí ela veio fazer a política, chamou lá o Joaquim Levy para ser o ministro da Fazenda em 2015, mas não adiantou nada, porque acabou perdendo o cargo do mesmo jeito. Então, eu acho que teve sim uma batalha, teve uma batalha, por quê? Porque havia, digamos assim, a intenção explícita por parte do Poder Executivo de que tinha que mudar a política monetária. E, como naquela época ainda não tinha a autonomia do Banco Central, ela pôde, então, escolher um presidente do Banco Central, mas afável a esse tipo de interpretação do que deveria ser feito com a política econômica, com a política monetária, e aí houve uma reação brutal. Agora, eu acho que está havendo uma reação brutal também, só para fazer um contraponto entre esses dois momentos, eu acho que está havendo uma reação brutal também, mas por quê? Bom, primeiro porque é isso, eu acho que eles estão querendo desacreditar o nome do Galípolo, ou enfim, qualquer nome indicado pelo Lula. Mas também porque a economia brasileira, surpreendentemente, para eles, estava indo bem demais. E ir bem demais atrapalha, então ela não podia ir tão bem. Todas as previsões deles furaram, todas, as de 1023, todas furaram, de inflação, de PIB, de emprego, tudo isso furou. E continuava furando esse ano também. Esse ano começou com 1,2% de crescimento do PIB, alguma coisa assim. O ano passado começou com 0,8%, a previsão que o mercado fazia, boletim Focus e tal. E acabou que teve um crescimento de 2,9%. Esse ano começou com 1% em alguma coisa, ah não, esse ano vai ser menor, vai ser menor, vai ser menor. Começou com 1% em alguma coisa, já está em 2,5%. E aí é o seguinte, como a coisa está andando bem demais, não tem o argumento de que a taxa de juros tem que ser reduzida, está sendo reduzida na força, na vontade política do executivo. É porque as variáveis estavam ditando isso. Não faz sentido, cada vez mais, com tantas, digamos, boas notícias no plano estrito, senso macroeconômico, cada vez menos fazia sentido essa taxa de juros do jeito que ela estava. E eles foram obrigados, foram sendo obrigados a reduzir essa taxa de juros. Então, quer dizer, tinha que ter uma reação. Mas não dá pelo lado objetivo, vai pelo lado das expectativas. E aí, como tem esse conluio, aquilo que eu falo nesse artigo também, como tem esse conluio, você tem aquilo que se chama de profecia que se autorealiza. É profecia que se autorealiza. Então, o que é uma profecia que se autorealiza? Alguém lança, é que nem assim, no sistema bancário dá para a gente fazer uma boa analogia. Alguém pega um banco assim, o mais conservador, o mais bem fundamentado, o mais comportado, o mais seguro, o mais certo, e alguém levanta um boato de que ele vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar. Ele quebra. Perumela o boato. Por quê? Porque aí todo mundo vai querer, ao mesmo tempo, tirar o dinheiro de lá. Ah, não vai ter o dinheiro, porque é natural que não tenha, é natural do sistema bancário, e ele quebra. Então, é uma profecia, porque não tinha fundamento nenhum, mas que se realiza por si mesma, só por ela ter sido enunciada. Então, isso acontece muito, e é o que está acontecendo agora, é o que aconteceu agora. Quer dizer, o seu Campos Neto joga lá uma casca de banana, como disse o Nassif, jogou uma casca de banana lá, na reunião lá de meados de abril, e aí a coisa veio não crescendo, não crescendo. E aí as expectativas já eram expectativas. Tem aquele famoso comportamento de manada do mercado também. Porque aí o que acontece? Chega um momento que mesmo aqueles que estavam com o pé atrás, achando que esse negócio não fazia sentido, como assim, de repente mudou tudo e tal, mas se eles não entrarem juntos no mesmo movimento, eles vão perder dinheiro, e eles entram. Então, é onde as expectativas vão se magnificando no sentido que você direcionou elas. Então, a profecia do seu Campos Neto se realiza. Porque, de fato, hoje as expectativas são péssimas. O dólar não para de subir, a bolsa cai, etc. Do ponto de vista das variáveis macroeconômicas, você tem a mesma situação de antes. Se o PIB continua razoável, a inflação continua caindo. Mas, uma hora, esse ambiente amargo afeta a própria economia real. Porque o investimento, que já é ruim na economia brasileira, é uma taxa de investimento muito baixa que a gente tem, uma formação bruta de capital fixo sobre o PIB muito reduzida, esse investimento, a tendência dele é minguar mais ainda, se esse mau humor, se esse amargor, se essas expectativas ruins continuarem a prevalecer. Então, mais uma profecia que se autorealiza. Então, infelizmente, esta riqueza velha, esta riqueza financeira, ela tem um poder brutal e descomunal sobre a sociedade brasileira como um todo. Então, todos ficamos um pouco defendes dessa turminha aí.